Música Música Eu sou o que acaba assim Fala pra que eu chego Eu me ajudei Vamos, vem, vem Música 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 Me acabei Como eu estou Música Sozinho Sozinho Chega de canta Mentira Chega de canta Eu vou Seguindo meu sangue O sonho acabou Chega de canta Mentira Chega de canta Eu vou Seguindo meu sangue O sonho Acabou Viva! Música 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 Se acabar assim, quando eu acredito, eu me danquei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acredito, acredito, acredito que eu estou sozinho, sozinho. Chega de casa, me filha, chega de casa, meu amor, eu tô seguindo meu caminho, o sol não acabou. Chega de casa, me filha, chega de casa, meu amor, eu tô seguindo meu caminho, o sol não acabou. Chega de casa, me filha, eu tô seguindo meu caminho, o sol não acabou. Obrigado.